Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem nunca me viu, sou eu, cantora Carol Figueiredo. É isso aí, gente. Pra quem não me acompanha no Facebook, eu fiz uma postagem semana passada perguntando pra vocês qual música vocês gostariam de ouvir na minha voz. Pois é, deu bastante comentário, graças a Deus. E a música mais citada nos comentários foi a música das minhas divas Simone e Simária. Amo demais. O nome da música é Paga de Solteiro. Pois é, hein? Tem muito marmanja aí pagando de solteiro feliz, mas quando chega em casa, quando coloca a cabeça no travesseiro, lembra do mozão, hein, gente? É isso aí. Gente, eu não tive muito tempo pra ensaiar, mas eu vou tentar cantar mesmo assim. Promessa é dívida, vamos lá. Olha ele tomando cerveja na balada, com uma mesa cheia de gatas, e um coração vazio, e um coração vazio, e um tadinho, olha ele tomando um mar de durão, mas todo mundo sabe que teu coração remora e pertence a mim. Tá aí, porque quem não consegue mais dormir direito? Tá aí, tentando esquecer os meus beijos, e Paga de Solteiro Feliz, mas quando chega em casa chora, ele chora, e Paga de Solteiro Feliz, mas quando chega em casa chora, ele chora, e Paga de Paga de Solteiro Feliz, mas quando chega em casa chora, ele chora, e Paga de Solteiro Feliz, mas quando chega em casa chora, ele chora, chora, Aí você olha pra ele e fala assim, chora não, coleguinha.